vídeo novo se iniciando, Togoro na área, tamo aqui com a Hornet, Hornet de cor nova e eu ainda não passei o documento pra ela porque eu paguei o IPVA dela e teve um problema pelo fato de eu ter... na realidade eu vou ter que esperar o documento novo chegar, o IPVA pago eu paguei o IPVA de todos os carros, eu vou mostrar pra vocês aqui o valor que deu o IPVA quanto vocês acham que deu o IPVA de todos os carros, mas todos os carros estão pagos da Hornet, do Gol, do Camaro e da XJ, quanto vocês acham que deu e seguinte rapaziada, eu vou ouvir a voz do povo, a voz do povo, a voz de Deus vou tirar o escapamento canela seca, vamos deixar só o cutuquinho tô indo levando lá no ruidão escapamento, dando mais um trabalho pra eles acho que vou ter que puxar o Camaro, não passa, agora esse trabalho é de feriado alguém tem que trabalhar né pai, porque é trabalho, o trabalho venceu também tá acordado já pra pagar a conta né você tá um cavalo pra trabalhar chegou as janelas lá que comprei? chegou cara parcelou em 10? em 10 10 vezes sem juros, quantas janelas chegou? são 5 janelas, na verdade é 5 janelas de quarto né e 2 vitrô de banheiro quanto deu? pode falar o valor? pode dá uns 3,800 3,800 parcelado hein? 10 nossa, foda parceiro, foda mas tá acontecendo, tá evoluindo, tá acontecendo eu vou levar a Hornet ali pra tirar o escapamento esqueci minha blusa na academia, já vou passar lá e é nóis, tem Hornet cá de quebrada, tem like faz uma semana que eu não ligo o carro dá uma ligadinha dá uma voltinha nele também dá um jets, golzinho turbo né, 400 cavalos logo menos tem o senhor que tinha turbo hein logo menos tem o senhor que tinha turbo beleza é essa lindeza é top hein velho ligou, pegou hein olha galera, essas janelas aqui estão aqui já né, uma janela duas janelas três janelas aqui não tem, cadê a janela daqui? aquela ali será? mais duas janelas então a janela dos quartos já estão compradas quartozinho só que tem que tirar daqui né pra esse ferro aqui ó esse é o ferro da antiga escada né então como é que vai passar? passa? passa, porra entrou sai eu queria perguntar pra vocês aí se eu trago o bebê pra laje ia deixar ele aqui na laje o que vocês acham? não dormi ainda por isso que eu tô com essa cara de zumbi-lange olha o espaço que ele vai ter pra brincar o que vocês acham? vai ter a galera da casa maromba também eu vou fazer a casinha dele ali ó em cima eu vou botar a caixa d'água o que vocês acham? deixa a opinião de vocês aí se o bebê ficaria legal aqui na laje o que vocês acham? o que você acha? vai beber aqui? tem metendo cigaretas aí o bebê aqui em cima o que você acha? não, sei lá eu queria eu morar aqui em cima quanto mais o B a gente faz uma casinha pra ele ali aqui já tem um espaço a gente consegue fazer a casinha coberta põe os portãozinhos e ele vai ficar mais feliz, né? mais gente tô pensando tô pensando o que vocês acham? boa vou deixar a opinião de vocês aí nos comentários eu pergunto uma coisa aí você faz a casinha do B junto com o do Vesgo o Vesgo dormiu com o B ainda vai dormir com o B, né? vamos pensar aqui aí faz uma e aí, ficou bom, pai? top top voltamos, mãe agora mais pra frente a gente faz o projeto você quer fazer o cotinho a gente faz o cotinho e já era vamos ver, dá pra dar uma ligada aí? tirando, vamos, vamos ligar legal pai, seu pai tava reclamando tá ruim a situação vocês tão trocando de loja, é isso? aprimorando não é que tá ruim vocês tão investindo na loja, é isso? a gente tá investindo na loja vocês vão mudar de loja a gente vai mudar entendi aí tão vendendo nenhum não fala o carro não, pai porque é segredo vocês tão vendendo o carro um brinquedinho cara, Toguro é foda, velho Toguro tem o coração bom aí dos Karatis quer dizer que o carro que tá ali vocês tão três anos com o carro e vocês tão vendendo vai vender não precisa vender pra levantar o dinheiro seguinte se você fizer em três vezes é meu três vezes é o que eu tenho, pai tô quebrado também fechou? vamos ver, vamos ver não, fechou ou tá fechado? três vezes três vezes já trago o cheque já foram os juros mais comissão fechou? vai, vamos fechar isso aí seguinte, rapaziada seguinte, rapaziada acabei de comprar um carro e vai ser pro canal e o próximo vídeo eu vou no próximo não no próximo vai ser caralho Toguro é louco, velho acabou de comprar um carro parcelado em três vezes, velho esse carro é top, velho eu dei uma volta eu não ia comprar essa porra aí seu pai não, dá uma volta não, pô não tem nem garagem dá uma volta dá uma volta mas vai ajudar vocês, pai? vai ajudar pô, mano também tem esse lado também quem sabe eu rifo vendo, sei lá é meu já fechei negociei três vezes seguinte, velho vai ter vídeo novo meu carro novo comprei meu carro novo que carro será que vocês acham que é? não é esse aqui, não não, não é o carro nem a Zafira tá fechado? fala pro seu pai que eu vou levar ele agora deixa eu ver fala pra ele que moeu tá falando dele mesmo? Davi? ô Davi posso levar ele agora já? qual é? tá aí o dinheiro já leva esse carro, vai não, aí calma é três vezes, pai vou estar dizendo tem cheque, borrachudo um pra 30 um pra 90 e um pra 120 tá bom vai, pode levar agora? faz um esquema ô meu Deus esses caras é louco, velho não, dá uma volta dá uma volta maldita volta eu comprei mas eu vou logo ou menos eu vou ter que vender tudo tudo não vou ter que vender a moto preta porque tá meu Deus mano, tô construindo, velho tem a dó de mim vai ajudar, pô vai ajudar a gente pra que que eu tenho sangue dona Amélia, velho então é isso as motos atualizadas acompanha o canal que deu jogo deu bom vou ter que vender Galera, é o seguinte Tô finalizando o vídeo pra vocês Pra não ficar um vídeo longo Pai, quem tá aqui do meu lado? Tá fazendo o que em São Paulo, velho? E aí, pai, perdido aqui, você me convidou vindo São Paulo, passou o que? Um dia aí, qual? Cinco dias, velho Cinco dias, velho Caraca, eu quero ver Não, não dá porque os meninos Os frangos vão dormir aonde? Você que vai mandar, velho Se for no chão, na casa do B, eles vão dormir Na realidade, os frangos já estão lá na casa maromba, pai O que será que esses caras Eles não vão dormir, velho Não tem nem espaço pra eles lá, né? Ah, vai dar um jeito Tem oito camas, tem dez pessoas Vai dar um jeito, vai dar um jeito Vem até a Bárbara na mala? É a Bárbara, velho Mas ela é pequenininha, ela cabe em qualquer lugar Couve na mochilinha, né? É isso aí, galera É o seguinte, mano Esse cara tava precisando de ajuda É um amigo meu que conheço há anos Eu sempre levo meus escapamentos pra fazer lá no Ruidão Escapamentos E ele tava precisando de ajuda Ele tava com o carro E o pai dele falou Tuguro, dá uma volta no carro E... Acompanha o próximo vídeo, velho Que vocês vão ver o que eu aprontei, velho Nem eu tô acreditando que eu fiz isso Então acompanha o canal Vídeos aí todo momento Não dependa da notificação Tem vídeo aí todo dia Só hoje vai ser três vídeos Eu tô saindo agora pra gravar um clipe pesado de funk Vou levar... Qual a chance da Bárbara aparecer num clipe de funk, velho? Dançando 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 Ué, tem que dançar, velho Tem que dançar, velho Tem que dar um jeito Então é isso, galera Eu tô produzindo O Leris vai produzir pro canal deles Se você não acompanha o canal deles Põe o Victor Leris Tá produzindo demais Já tá editando o vídeo aqui Tenta botar um por dia Qual a chance de isso acontecer? Nenhuma, né, pai? Acho que dá Se a Bárbara ajudar a editar também dá Você vai ajudar aí Então vamos aproveitar esse conteúdo Fudido Unir as forças Bugar o mundo E mostrar Que a humildade Pé no chão Vamos levar a musculação Pra outro patamar Tamo junto Fideliza E a Hornet, velho Gostaram? E dá a opinião do cachorro Né? Se ele vai pra lá Se ele fica Não sei Não sei, velho Ajuda a nós aí Tamo junto Fideliza É nóis E a laje é grande, hein, mano A laje é grande